Não, ei querido, não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Recebe a cura, recebe a unção Unção de onzadear, unção de conquista Unção de multiplicação Recebe a cura